E aí pessoal, aqui é o Motomer e bem-vindos galera de volta a nosso Civilization 6, nossa tentativa de conquista mundial e o seguinte, é, ô louco, alguém fez, plantou uns comunistas ali no meu território, a galera se rebelou e nasceu 4 tanques no meio do meu território. Olha que delícia, dois inimigos recrutaram partidários, dois, ai ai, pelo menos eu consigo lidar com um tanque, com duas cidades, eita não, pera você, tá, eu preciso de, será que um dos meus caças? É, ô bombardeiro, consegue chegar, consegue. Então já elimina esse, ah, por pouco, vou pegar o outro. É, o caça não tem esse alcance todo. Eu vou ter que pegar esse helicóptero, trazer pra cá, esse tanque pelo aeroporto, né, trazer pra cá, e infelizmente só. Aqui na minha guerra contra, uou, chegou uma unidade do Japão aqui no meio da minha guerra, eu tô em guerra com o México ainda, tô, eu podia fazer passo com ele, ah, falta um turno. O criador de mísseis ganhou promoção. Vamos continuar pressionando aqui o Canadá, com meus robôs gigantes, que aí se for o caso eu atravesso o Canadá com eles e já chego aqui pra declarar a guerra contra a Rússia. Eu acho que esse episódio vai ser o último e a gente provavelmente vai acabar com a Rússia ganhando, porque olha aqui, a Rússia tá progredindo a 4 anos-luz por turno. E ela tá praticamente, já chegou ali em Marte, sei lá onde. Complicado, né, podia ter tirado a vitória científica desse, ô louco, minha espinha foi morta, dessa partida, mas enfim, deixa por aí. É, eu não quis também ir pra vitória científica, porque senão, sei lá, achei que ia ficar meio mais do mesmo, basicamente. É, eu quero, sei lá, faz investimento no comercial, só pra passar o tempo. Pois é, vamos brincar com esses robôs gigantes da morte, pelo menos a gente tenta conquistar o Canadá todo, antes do fim. Chega aqui, taca o tanque. É, cadê? Vocês, se chegarem na beira aqui, não conseguem atacar o Winnipeg? Ah, porque você é contra-torpedeiro, né, também não vai conseguir atacar mesmo, não. Mas você consegue, apesar de que você tem uma promoção pronta. Promoção é defesa de distrito, seria útil. Eu vou usar você pra atacar uma unidade terrestre, eu acho que é melhor. Enquanto meus robôs gigantes da morte. Vão destruindo o Winnipeg aos poucos, pelas beiradas. Não pela, não tanta beirada assim, né, mas... Quero ver isso aqui, talvez eles dêem um estrago legal no meu robô gigante da morte. Eles estão ali do lado, vai ter ataque da cidade, não, da cidade não vai ter, caramba, velho, esse ataque foi bom. Então já tomo o Winnipeg. O Winnipeg sempre, sempre vai me lembrar as Olimpíadas de... Não sei que ano que foi. É... Foi a Olimpíadas? Não foi. O foi a Olimpíadas? Winnipeg. Deve ter sido, foi lá em dois mil e... Foi em dois mil ou dois mil e quatro, deve ter sido dois mil. Eu tenho a impressão de que foi dois mil e um, mas dois mil e um não poderia ser porque... É... É, isso aqui não tem necessidade nenhuma. Porque é sempre ano par, né. Mas, vamos lá, vamos manter o Winnipeg pelo... Pelo histórico de Olimpíadas, pelo histórico de esporte profissional. Eu ainda tenho a opção de fazer mais algumas rotas de comércio. Aqui, a minha lealdade tá caindo. Isso aqui é o quê? Edimburgo, né. Edimburgo, faz alguns Leopardes aí. Que aí, se for o caso, a gente tenta invadir aqui a Rússia. Por este lado também. Esse contra-torpedeiro não tem mais nada pra fazer aqui. Só vaza. O Winnipeg vai reparar as coisas que quebrou tudo. Esgoto, monumento. Celeiro. O monumento sempre primeiro também. Rebrião em três turnos. E esse cara aqui vai voltar, acho que, pra São Paulo, que ele tava. Ah não, calma. Eu não posso indicar ele de novo, não. Já aqui no Rio, mais rota comercial. Vamos mandar... Pra cidades da África, como sempre. Kinshasa, Abijam. São as cidades que mais me dão ouro. Não, eu não quero vender minha Arlequina, por favor. Se puder, o Putin... Se puder, o Putin... Vai embora. Cara, eu espero que a... Que o volume esteja gravando normal. Eu tenho a impressão de que não tá gravando. Se não estiver gravando, vai ser da hora, né? Recuso isso aí. Ah, eu tinha que diminuir o volume também. É, agora tá... Espero que seja um pouco melhor. Tá, o Winnipeg já era. Vai cair em três turnos, rebelião. Porque refez o... Tô achando que eu vou destruir Calgary e Vancouver. Caramba, olha a distância de ataque... Dessa criatura. Ah não, você não consegue, né? Tipo... Vou ter que chegar alguém ali. Você consegue? Não. Pega bônus de unidades terrestres. Você chega aqui e ataca Calgary. Você pode sambar em cima desse cidadão. Abrindo espaço pra você atacar Calgary também. Só tem esses robôs gigantes? Tem você também, né? Por favor, quebra a armadura... Ainda não, por pouco, hein? É, todos os robôs gigantes foram utilizados. Tem muita coisa pra fazer. Salvador, terminou a recaptura de carbono. Vamos lá pros projetos. Faça... Faz o carnaval de Salvador pra gente poder... Despedir dessa partida com... Grandiosidade. Agora vocês vão simplesmente ficar alertas. Você pode voltar pra... Pra alguma cidade... Da África, se puder. Pelo jeito não é a melhor. Berlim. Berlim dá 30 de ouro. Vamos pra lá. Você também vai pra Berlim. Ah, e tem esses carinhas chatos aqui, né? Que até agora não destruíram nada do meu território. Que é uma maravilha. Mas isso significa que eles são muito trouxas. Infelizmente meu... Ah, peraí. Eu quero meu bombardeiro. Meu helicóptero não é muito bom contra tanque. De todo jeito. Mas com a ajuda do bombardeiro a gente consegue eliminar. Você vai pra Berlim também. Todo mundo vai pra Berlim agora. Esse comerciante, adivinha? Não pode ir pra Berlim, pelo jeito que já tá indo. Dá pra Kinshasa. Esse construtor passa aqui fazendo uma vaquinha. Destruiu uma seca, tornado, sei lá. Destruiu. Tem tempo e eu nunca... Eu nunca reconstruí, né? Pretória. Pretória. Vai pra Berlim também. Cara, os vizinhos, não sei se vocês estão ouvindo, eu espero que não, mas eles estão numa festinha de sertanejo ali. Tá da hora a vida. Tô ganhando urânio por turno. Eu poderia comprar mais um Robô Gigante da Morte. Dinheiro não é impedimento, né? Vamos voltar pros investimentos em centro comercial. Pra sempre. E eu acho que eu vou comprar uma... É... Um Robô Gigante da Morte aqui em Londres. Pra... Pra gente ficar um pouco melhor pra atacar... A Rússia já partindo dali. Qualquer coisa a gente já declara guerra, sei lá. Caracas volta pra... Transporte Portuário. Então, faz outro Lelper de um exército. Botando mecanizado pra ficar alerta. Ataca a distância... Cidade do Panamá. Ah, é. O Japão tá inventando alguma coisa pra atacar aqui. Esses navios... Eu nem tô botando muita fé neles. Eu sei que a qualquer turno... Ah... Uau! Ah, eu aceito essa paz. Por que que eu aceito essa paz? Porque vai ser bastante dinheiro. Porque meu objetivo com essa guerra era... Tirar seu... Ah, você me deu urânio. Melhor ainda, não. Ah, era tirar seu... Sua vantagem lá no Corrido Espacial. Já finalizei, né. Quem sabe ainda dá tempo da gente pegar nossos robôs. Partir lá pra Rússia. Detalhe que eu tenho que colocar alguém aqui, ó. Como é que tá minha força militar? 4 mil e a dos Estados Unidos. Eita, família de tornado. É, Estados Unidos, cadê você? Opa, venci a Estação Espacial Internacional. Legal. Eu não queria que a Rússia vencesse, né. Por motivos óbvios. Mas tirando a Rússia, não importa eu ganhar. Tipo, não vou ganhar nada de especial. É, o que eu quero aqui... É recuar todo mundo. Se eu perder o Winnipeg também não tem problema. Quer dizer, tem um pouquinho de problema sim. Por causa desse urânio. Então, seguinte. Eu vou comprar uma unidade aqui em Winnipeg. Uma infantaria normalzinha. Então, mas eu queria comprar em Winnipeg. Obrigado. E eu preciso de um governador novo. Pra cá. Vamos colocar... O Magnus. Que tá lá no meio de Manaus. Fazendo nada. E vai pra Winnipeg. Beleza. É... Daí, eu consigo passar pelo território Canadá? Não. Será que eu posso pedir fronteira aberta? Embaixada. Que bom que ele aceitou. Fronteira aberta. Por um de ouro. Perfeito. Beleza. Pegar nossos robozinhos. Mandar todo mundo pra cá. Ah, detalhe. Eu vou precisar de fronteira aberta com os Estados Unidos também. Pra passar por aqui. E aí eu acho... Que ele não vai me... Me conceder não. Ele me odeia. Eu tô denunciado por ele. Então ele definitivamente não vai abrir a fronteira pra mim. E eu não vou conseguir passar por aqui. A não ser que eu declare guerra contra ele. Ou seja, eu vou ter que dar a volta no mundo todo porque ele não me liberou a... É... O Alasca. Podia declarar a guerra, claro, né? Mas assim, declarar a guerra contra os Estados Unidos nessa altura do campeonato é meio... Tiro no pé, além de tudo. Eu não quero... Eu não quero... Aprovar nem mexer com nada disso. Eu vou ficar... Não, vamos ver. Vai. Traz todos os robôs gigantes pra longe. Você vai ter que voltar. Você vem aqui. O bom é que eu posso trazer os robôs até quase o fim do movimento deles. Ah não, precisa do movimento completo. Eu ia falar que aí eu ainda posso saltar, mas não. Preciso do movimento completo com eles. E obviamente a gente não tem isso. É... Tiago fortifica. Se eu dar e bozal... Move mais um pouco. Futuras tecnologias. Produção aqui embaixo, menos aires. Vai... Terminou treinamentos acionados. Ah, verdade. É por causa do negócio. Então faz o... Sei lá, festivar o teatro. Ouvi falar que o teatro na Argentina é muito bom. Mentira. Quer dizer, mentira que eu nunca ouvi falar, né? Tenta desabilitar o espaço pro porto deles. A buja faz... Sei lá. Mais logística do dono industrial. E você também tenta danificar os foguetes. Quer dizer, vou ter fontes primeiro, né? Acho que é melhor. Rota comercial nova vai... Nova não, né? Vai pra Abidjan. Cara, eu tô ganhando 1294 de ouro por turno. Você faz o que mesmo? É iPhone? É o quê? Ah, você é o cara do turismo, eu acho. É... Ataca primeiro com Brasília. Depois com você. Fala sério, mas ainda tem você. Pelo menos eles não destruíram nada aqui no meu capital, né? Quem é você, velho? Por que você tá em guerra comigo? É com o Waze que eu tô em guerra? Irlanda tá lá em cima de... Eu tô em guerra com a Irlanda? Andres Manoel López Obrador. Será que é o do México? Ah, eu já queria... É. Vamos fazer as pazes com ele. Você me dá ouro por turno? Não. Vamos aceitar que tá de boa. Só quero paz contra certos países, né? Os países fracos eu quero paz. Eu quero forte com os países... Eu quero guerra com os países fortes na hora certa. Ah, não sou mais suzerante de Mozambique. Talvez eu queira pegar de volta. Não sei. Cara, parece que eles estão cantando embaixo da minha janela, assim. Justin Trudeau é alvo de inimigo agressivo. Nós poderíamos financiar a defesa deles. Enviando presente de ouro. É. Eu vou recusar, só porque, né? Não tem motivo nenhum pra... Pra ajudar nenhum outro jogador. Não tô afim de ponto de vitória diplomático. É. A do cara ali foi aprovada. Já que foi aprovada, então a gente vai tentar ajudar, mas... Ó, mais um grande músculo. É Led Zeppelin foi uma impressão minha. Só músculo bom que tá vindo aí ultimamente. Toronto caiu. Winnipeg também. Mas é igual eu falei. Eu acho... Que... É aqui. Eu vou destruir o Winnipeg. Porque, tipo assim... Meu ouro... Meu urânio... Que era um dos grandes motivos... Não, o Winnipeg eu vou manter. Por causa do urânio. É, ali já era. Eu vou voltar com um de vocês. Filipe, Bellini. Sério? Você não pula tão longe? Mas eu acho que é porque ele não... Nossa, se eu tivesse me tocado... Eu tinha pegado de novo... A cidade. O Zé Bozal pula... É muito melhor andar, né? Tipo... Eu tenho muito mais movimento andando... Do que saltando. Eu não sei por que que é essa tara por salto. Salto é útil, assim... Pra transpor montanha... Alguma coisa assim, né? Mas... Fica de boa aí. Você vai lá dando pra ficar os foguetes. Provavelmente não vai conseguir... Mas eu tenho que tentar, pelo menos. Esse Leopard Corporação vem pra Brasília. Fica tranquilo. Você pode ser utilizado... Pra ganhar turismo por Distrito Campus. Por incrível que pareça. Vai pra Abidjan. Led Zeppelin fazendo show lá em... O que que é isso aqui? Curitiba, Paraná... Ou até mesmo em Argentina, né? Paraguai. Acho que aqui é Paraguai. Não sei. Difícil dizer a borda qual... É que Saga não pertence a onde. Mas... Como agora o Paraguai é do Brasil... Então o show tá sendo no Brasil... De qualquer forma. Não destrói meu urânio, por favor. Perdendo urânio. Daqui a pouco meus robôs de cansa-morte vão ficar... Vão ficar fracos. Deixa eu dar uma olhada aqui nos meus apoiadores... Antes de fazer o próximo... É o Sr. Coelho. Próximo grande... Robô gigante da morte. Esse tipo de governo ganha espaço político de base. Qual que é o meu? Eu acho que a República... Não. Não tá em ordem? Ah, fala sério, né? Eu posso escolher daqui a pouco? Posso. O meu é liberalismo corporativo. Corporativista, sei lá. Corporativo. Controle de armas. Todos os jogadores têm suas armas de destruição em massa... Definidas de acordo com a do jogador escolhido. O jogador alvo perde suas armas de destruição em massa. Cara, esse aqui é o momento que eu definitivamente não quero... Que ninguém tire minhas armas de destruição em massa, né? Todos os jogadores têm suas armas de destruição em massa definidas de acordo com a do jogador escolhido. Definidas é tipo limite? Eu acho que é. Cara, eu vou... Na verdade, eu vou votar pra... Pro Trump perder. As dele. Ponto de vitória diplomática. Eu vou votar em mim. Nossa, ainda tem mais. Prêmio Nobel de Literatura. Vou aceitar. Enviar. Vamos ver no que dá. Isso aí. Paraguai do Brasil. O Ronaldinho Gaúcho tá... Lavando o dinheiro e apoia essa ideia. Fiz pensando nele. Democracia. Quem que em 2020... 2020 não. Em 2028, ainda tá nesse sistema de governo antigo chamado democracia. Decepcionado com o mundo. Olha os Estados Unidos querendo tomar Winnipeg. Olha que sacanas. Ah, se liga meus amigos. Que não. Tá, rebelião acontecendo ali. Vamos mover de novo o Magnus. Pra Winnipeg. E mais importante, de certa forma. É que não... É que conserte o monumento. Antecidade, claro. Eu preciso de... Nossa, eu tô perdendo muito urânio. Aconteceu com o meu urânio. Ah, deve ter sido a... É, Estados Unidos foram destruídos e tal. Nova Zelândia foi conquistada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ver quem que eu ainda posso te trazer pro meu lado. Você tem peixe, marfim, alumínio e ferro. Não, obrigado. Você tem urânio. Cazaquistão. Mas eu tô em guerra. Mas é só dois emissários. Se envia. E mais tem urânio. Tem que ver os que eu tô perto, né? Na verdade. A maioria não vai dar pra... A primeira maioria não tem urânio. Segundo... É, tá muito longe. E eu tive investido muito em emissário, hein? Ai, ai. Eu podia tomar a Taua de novo, mas whatever. Vou deixar... Vou deixar ela ficar livre por enquanto. Isso aqui vai ser um ataque muito grande pra mim. Então recua. Fica por perto que aí, pelo menos, quando o Winnipeg cair... Vocês podem tomar ela facilmente. Só dorme. Led Zeppelin vai lá na Bahia, Barra e Espírito Santo fazer... Mais uma grande obra. Stairway to Heaven. O Thiago Beira, que é a... A Rússia. A mesma coisa com o Zenark. Claro, tem o... Esse cara aqui, que é... O Senhor Coelho. Vamos ver o que vai rolar. Ó, o Xi Jinping tá com oito anos-luz por turno. Talvez ele ganhe... Do Putin. Difícil ver, né? Assim, com clareza. Por que o Zé Abusão não chegou ali? O Mário Xavier só fica de boa. Precusa. O Taua caiu também, ô louco. Aí, tá subindo um de Urânio por turno. É o que eu preciso. Grande Mercador. Stock Exchange. Provide plus 4 gold. Stock Exchange, no caso, é a Bolsa de Valor? Se for, tá massa. Porque mais 4 de ouro de cada Bolsa de Valores... E eu tenho muitas. Olha lá, deu quase... Sei lá, deu muito. Eu sei que... Foi pra 1433. Não lembro exatamente quando tava antes, mas era 1300 e alguma coisa. Aí vai ver, era 1399 e eu achando que subiu um 100, né? Unipeg, 3 turnos pra rebelião. É foda, velho. Porque aqui... Não tem muito o que fazer pra... Pra trocar. É, a pressão de cidadãos próximos é muito forte. Bom, fica aí tranquilo, fica aí tranquilo. Eu tenho 3 robôs de gancho da morte aqui? Porra, meu... Porra, meu... Aí não, né? Só 2 é mais que o suficiente. Cantaria pode ficar de boa. Tá com a distância, se é pura, de alguma forma. Bogotá decidiu me atacar. Bogotá vai virar brasileira e tá decidindo me atacar. Sacanagem. Bom, galera, vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistirem. E até o nosso próximo vídeo aí de Civilization 6. Falou!